Esse é um paciente jovem, não tinha intervenção prévia, tinha 52 anos, masculino, e aí já a carne tinha um grau 3 de resende, não tinha manometria. A gente vê a mucosa bem sofrida, eu já começo injetando o túnel, uso a solução de voluvent, e a gente sempre toma cuidado de estar injetando no fim da outra bolha. A gente costuma usar a janela posterior, posterior lateral, paciente decúbito dorsal, a gente usa o dry cut, que ele não tem um corte tão limpo quanto o endocut, mas funciona muito bem, ele tem uma boa coagulação, a gente consegue fazer um acesso sem complicações, só fica aqui um pouco mais queimado que o endocut, não traz nenhum problema nem dificuldade no fechamento. Um detalhe importante é, na bolha que a gente injeta, a gente ir na parte inferior da bolha. O túnel, idealmente, a gente tem que acessar o mais perto da muscular o mais rápido possível, porque quando a gente faz a incisão longitudinal, se a gente não aprofunda logo, essa incisão vai crescendo, então você usa muitos clips.